Nesse vídeo, eu vou falar sobre a diferença entre autotransformador e transformador-isolador. Basicamente, eu vou explicar um pouco sobre transformador e mostrar onde é que você pode usar um autotransformador, onde é que você tem que usar um transformador-isolador, qual é a vantagem de um, a vantagem do outro e em que circunstâncias um ou outro acaba se tornando obrigatório o tipo de uso. Para a gente poder começar a falar sobre transformador, eu preciso explicar rapidinho como é que funciona um transformador. Um transformador é um componente elétrico que se baseia num princípio do magnetismo. Esse princípio diz o seguinte, toda vez que você pegar um fio, transformar ele numa espira, espira é isso daqui, é o fio onde você dá uma volta. se você submete esse fio aqui a um campo magnético variável, ou seja, não basta você aproximar um imã dele, o imã tem que oscilar aqui dentro, ou seja, norte-sul, norte-sul, tem que haver variação. Então se você chegar a essa espira daqui e chegar a um campo magnético variável perto dessa bobina, que isso aqui passa a ser uma bobina, não é? Nesse fio aqui, nessa espira vai ser induzida uma voltagem, uma tensão. Então, isso aqui é uma bobina, isso aqui é um imã, dá para você ver que uma bobina dentro de um campo magnético parado não faz nada, mas se eu oscilar esse campo magnético, isso aqui é um imã, vários imãs, norte-sul, 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 olha lá o que acontece. Nessa bobina aparece uma voltagem, então, dependendo do surto que eu der, do pico que eu der de variação, a voltagem é maior. E o contrário também, se você pega nessa espira e coloca uma tensão, aqui vai ser criado um campo magnético, e se dentro desse campo magnético tiver uma outra espira, você bota a espira dentro de um ferro, aqui você bota uma tensão, nesse ferro aqui vai gerar, a tensão que você está colocando aqui é uma tensão alternada, uma tensão variável. Então, nesse campo magnético aqui, nesse ferro vai ser induzido um campo magnético. Se você colocar outra espira aqui dentro, nessa outra espira vai ser induzida uma tensão. E essa tensão que é induzida depende do número de voltas que cada bobina tiver. Então, esse é o princípio do transformador. Por exemplo, se eu boto aqui duas espiras, coloco dentro do campo magnético, coloco uma outra bobina com uma espira, se eu coloco um volt nessa espira, nessa uma espira, e aqui eu tenho duas, aqui vão aparecer dois volts. Então, o transformador funciona baseado nisso. Relação de espiras. Quantos volts você bota em tantas espiras, e quantas espiras você bota do outro lado, nessas outras espiras vai ser induzida uma tensão proporcional a essa relação de espiras. Por último, eu preciso explicar que transformador é um equipamento que transforma voltagens. Ele não transforma potências. Então, se eu tenho uma determinada potência, essa potência vai ser mantida. Por prática, eu sei que esse transformadorzinho aqui é um transformador isolador de mais ou menos 50 watts. Então, vamos usar ele como exemplo. Digamos que aqui, na bobina primária dele, seja uma bobina de 100 volts, para facilitar a conta. Se ele é um transformador de 50 watts, quando ele estiver fornecendo os 50 watts, eu vou ter nessa bobina de 100 volts aqui, 100 dividido por 50, é, 50 dividido por 100, quer dizer, 0,5 amperes. Então, na bobina primária, eu vou ter 0,5 amperes, porque o transformador é de 50 watts. Como eu estou gerando 50 watts, digamos que aqui, na bobina secundária, eu tenha 10 volts. Então, se eu tenho 10 volts na bobina secundária, qual é a amperagem que eu vou poder ter nesse transformador? 50 dividido por 10. Então, eu vou poder ter aqui, 5 amperes. Então, nota que as amperagens no transformador, elas seguem a lógica da potência. Eu não posso pegar e fazer como muita gente faz em muitos vídeos aí. Pega um geradorzinho pequenininho, bota ele num transformador, transforma aquilo para 220 e liga um ar-condicionado. Não existe isso. Você potência o negócio que é o que vai gerar o trabalho. Então, se eu tenho aqui 50 watts, o máximo que eu vou ter nesse transformador é 50 watts. Eu posso botar 1 volt aqui na saída, eu vou ter 50 amperes. Mas se eu colocar 200 volts, eu vou ter 0,25 amperes. Então, a amperagem, ela vai sempre acompanhar a voltagem para manter a potência. Só para mostrar como é fácil fazer um transformador, eu peguei um pedaço de fio, fio mesmo, cabinho, e enrolei aqui nesse ferro, enrolei na parte de cá do ferro, como se estivesse enrolando aqui. O certo seria enrolar aqui, porque a gente aproveita a maior quantidade de campo magnético que o ferro pode gerar. Mas eu enrolei nessa perna aqui, porque foi mais fácil para eu enrolar. Funciona também, só que ele aquece mais. Enrolei, comecei aqui, enrolei 20 voltas de fio, parei aqui. Aí aqui, eu comecei a enrolar de novo, mais 20 voltas no mesmo sentido, parei aqui. Ou seja, daqui a aqui tem 40 voltas de fio. E enrolei aqui 10 voltas de fio, por cima. Por cima dessas 40 voltas de fio. Bom, então eu estou ligando aqui as 40 espiras em 11,4 mais ou menos. E aqui eu tenho 10 espiras. Então, vamos ligar. É isso aí, é 2,7 volts mais ou menos que era para dar. 11,4. Nota que, medindo de uma ponta, aqui para essa ponta lateral, aqui para onde é feita a emenda. 5,5 volts, metade de 11, praticamente. A representação de um transformador é assim. Uma bobina de um lado, ferro, uma bobina do outro. Como é o caso aqui da nossa amostrinha aqui. Então, vamos para facilitar o cálculo. Vamos fazer aqui, considerar um transformador de 110 para 220, ou 220 para 110, tanto faz. Com 110 watts para facilitar a conta. Então, como o ampere é o watt dividido por volt, então a gente tem 110 dividido por 110. Então, nesse exemplo nosso aqui, nessa bobina aqui, quando estiver sendo consumido 110 watts, ele vai estar circulando aqui um ampere. E o contrário aqui, 110 dividido por 220 dá 0,5 ampere. Ou seja, para manter a mesma potência. Então, para a gente ver que tamanho fica um transformador desse, tem um cálculo aqui, cálculo rápido para quem fabrica transformador. Para você calcular o ferro é isso daqui. Você pega a potência do transformador, divide por 0,73 x² desse negócio, você chega à quantidade de centímetros quadrados que você tem que ter no ferro. O que é isso? Centímetros quadrados que você tem que ter no ferro é essa medida aqui. Essa medida vezes essa medida. Então, essa medida aqui em centímetros, vezes essa medida aqui, tem que dar perto disso daqui. Para você ter um transformador de 110 watts, 12,24 centímetros quadrados. Então, a gente mostrou que num transformador isolador de 110 watts, você precisa de ferro para 12,24 centímetros quadrados. Agora, como é que é o autotransformador? O autotransformador é uma bobina só. Você pega e enrola um enrolamento com 110 volts, que seria equivalente a esse aqui. E depois você pega e dobra esse enrolamento, enrola ele de novo, até dar 220. Ou seja, daqui aqui você tem 220, mas daqui aqui você tem 110, aqui também 110. E o que é que acontece com a corrente? Ela flui das pontas para o centro. Então, você não precisa ter um enrolamento aqui que tenha 1 ampere, que aguente 1 ampere. Com um fio que aguente 1 ampere. Basta você ter um enrolamento aqui que aguente 0,5 ampere. Porque o outro 0,5 ampere vem dessa ponta daqui. Então, aqui você tem 0,5 ampere no 220, mas no 110 você tem 0,5 mais 0,5, você tem 1 ampere. Então, o que é que acontece? Na hora que a gente vai calcular a potência do transformador, o ferro que usa esse transformador, você não precisa considerar 110 watts. Basta você considerar a metade da potência, 55 watts. Então, o tamanho do ferro do autotransformador, a mesma potência, ele diminui. Olha, 55 watts, aqui dá 75, raiz quadrada 8,66. Então, um transformador isolador, ele precisa ter mais ferro do que o autotransformador. Então, nesse exemplo aqui, a gente já vê que o autotransformador, nesse caso, ele é melhor do que o transformador isolador. Esse transformador aqui, por exemplo, eu enrolei ele na época que eu usava computador, eu precisava para isolar meu computador. Ele é um transformador isolador de mais ou menos 500 watts. 500, 600 watts. Esse aqui é um autotransformador, mesmo tamanho. Só que esse aqui aguenta 1.200 watts. Então, você vê que com o mesmo tamanho de ferro, um autotransformador, eu consigo o dobro da potência, praticamente, do que o transformador isolador. Então, nesse exemplo, a gente vai considerar que o autotransformador é melhor do que o transformador isolador. Para quê? Onde é que ele é melhor? Quando você quer fazer transformação de tensões parecidas. Nesse caso aqui, eu quero tirar metade do 220, eu só quero 110. Então, o autotransformador é bem mais eficiente. Não é que seja mais eficiente, os dois têm a mesma eficiência, mas ele é mais barato, ele é mais inteligente fazer um autotransformador do que fazer um transformador isolador. Agora, vamos fazer a seguinte consideração. Aqui, digamos, aqui em Brasília é tudo 220. Então, aqui eu tenho 220 nessa bobina e eu tenho 220 nessa bobina. Ou se fosse 110 e aqui 220, ou o contrário, não importa. O interesse é o seguinte, isso aqui é um transformador isolador. E eu estou alimentando do lado de cá um equipamento bem caro. Eu estou alimentando aqui o meu computador. Os computadores já foram maiores, né? Aqui o teclado, eu estou alimentando esse negócio aí. Aí você está lá. Está lá funcionando, de repente começa a chover, cai um raio na rede elétrica. E esse raio, ele acaba eletrificando a rede elétrica. Se você estiver alimentando o teu computador por esse transformador, esse raio não vai afetar o teu computador. Por quê? Porque o computador está sendo alimentado por uma bobina independente da rede elétrica, isolada da rede elétrica. Então, nesse caso aqui, e por isso eu fiz aquele transformador ali na época que eu usava ele no meu computador. Para quê? Para poder isolar os equipamentos mais caros das redes onde tem surto de raio, por exemplo. Muito raio. Se é um autotransformador, o que acontece? Digamos que o meu computador é 110, vamos dizer assim. Então, eu estou ligando aqui o computador. Aqui e aqui, no 110. E estou alimentando o transformador aqui e aqui no 220. Quando caiu um raio na rede elétrica, o computador está ligado à bobina que está ligada à rede elétrica. Então, o que chegar aqui, qualquer surto de energia, qualquer coisa, vai acabar afetando o equipamento que está ligado aqui. Já aconteceu na minha outra casa que eu morava, aqui em Brasília, de cair um raio na rede elétrica, queimou o transformador do portão, da placa do portão, queimou o transformador de alimentação do micro-ondas, queimou a televisão, queimou os equipamentos de satélite, Sky. Queimou tudo. Onde tinha alguma coisa ligada na rede, mesmo desligado, ele queimou. Porque ele sempre fica, a chave desliga uma ponta só, o raio conseguiu fluir pela chave e queimar o equipamento. Então, o autotransformador, ele não serve nessa situação aqui, quando você quer fazer proteção de equipamentos. Vamos ver uma outra situação onde o transformador isolador é fundamental e o autotransformador não serve. Nessa situação aqui, aqui você tem uma bobina de 220V e aqui você tem 12V, você vai gerar 12V. Então, chamadorzinho para você, sei lá, carregar uma bateria. Então, o que que acontece? Quando você manuseia essa bobina daqui, você pega nos fios da bobina, você vê que eu estava, na hora de medir, eu peguei aqui nessa ponta. Quando você está trabalhando com tensões baixas, porque eu estava alimentando isso aqui com 11V, você não tem medo de tomar choque. Nada pode te dar choque aqui. Porque a voltagem alta está aqui isolada da voltagem baixa. Agora, se você faz um autotransformador desse jeito, onde você vai entrar com 220V, e aí daqui aqui você faz um enrolamentozinho de 12V, para você carregar uma bateria, por exemplo. Daqui aqui sai 12V. Você poderia tirar o 12V daqui também, dava para tirar. Ou daqui também, puxa 12V aqui, entra com 220V aqui e sai 12V daqui para cá. Olha, tanto faz. O fato é o seguinte, você está alimentando aqui com fase neutro ou fase neutro, tanto faz. O fato é que aqui, se você pegar, você vai tomar choque. Se você pegar nessa bobina daqui, se você não estiver isolado do terra, se você não estiver bem isolado, se você encostar em algum lugar que tenha contato com o chão, contato com o aterramento, você vai tomar choque nessa bobina. Então, quando a gente faz um transformador, onde o enrolamento de baixa tensão está ligado com o enrolamento de alta tensão, você toma choque no enrolamento de baixa tensão. E aqui, olha, um choque de 220V você ia tomar. Então, na verdade, 232V. Daí ia aumentar um pouco. Então, o autotransformador, ele não serve quando você está querendo, quando a tensão que você vai trabalhar no secundário é muito maior, muito diferente. A relação de tensão seja muito maior de um lado para o outro. Então, você nota que a relação de tensão aqui é imensamente maior do que aqui. Diferente desse caso aqui. Nesse caso aqui, dos 110V e dos 220V, tudo aqui dá choque. É evidente que você sabe que você não vai botar o dedo em nenhum dessas pontas aí, porque você vai tomar choque em qualquer situação. Então, é um transformador que você está alerta com relação a não tomar choque. Você não vai pôr o dedo aqui em lugar nenhum, inadvertidamente. Mas, nesse caso aqui, você pode achar 12V e, pá, mete o dedo aqui e se lasca. Então, nesses casos onde você está fazendo uma transformação de tensão de 110V para 12V, de 220V para 12V, de 110V para 6V, mais 6V, 6V, ele tem que ser isolador. Principalmente se você for alimentar aqui um equipamento eletrônico, onde você quer isolar tudo da rede elétrica. Então, apesar do autotransformador ser um transformador menor, nesse caso ele não serve. Então, deu para a gente ver que o transformador isolador é um transformador maior do que o autotransformador, tendo a mesma potência. E, por isso, o autotransformador é mais barato e, nesse caso, é melhor comprar um autotransformador do que um isolador. Mas, quando você quer isolar a rede elétrica, isolar equipamentos caros da rede elétrica por causa de raio ou qualquer outro tipo de surto que pode haver, o autotransformador não vai te dar essa proteção. O ideal é você usar um transformador isolador. E, também, mostrei onde você não deve usar um autotransformador quando você vai fazer um transformador de voltagem muito mais baixa do que a rede. Então, é isso aí. Se você gosta desses assuntos, eu até pretendo fazer vídeos falando um pouco mais sobre transformador, que é um assunto que eu gosto. Se você gosta desses assuntos, até quiser saber mais alguma coisa, é só perguntar e eu faço outros vídeos. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.